Ó, e a nossa primeira dupla é esse casal talentoso, lindo, sexy, lindíssimo, transante. Hugo Moura e Débora Seco! Transante? Não, adjetivos... singulares. Transante! É porque quando a gente olha vocês, a gente pensa o quê? Transante. A gente pensa em querer casar, pensa em amor, pensa em transar também, né? A gente pensa em... A Sabrina se entregou com 40 segundos de programa. Com 40 segundos ela já... Pau! Mas é que uma vez eu contei pra Sabrina que quando eu conheci o Hugo, a gente transava, tipo, 10 vezes ao dia. Isso foi uma questão. E as contas atrasando, as contas não pagavam, a gente não fazia uma jada da vida. Depois que ela me contou isso, que eu resolvi me separar. Que amizade bacana, Sabrina. Que amizade, vocês têm que se falar mais. E quem mais tá com a gente? Ai, quem mais tá com a gente? Gente, essa outra dupla nossa também, como não amar... Ai, eu sou apaixonada. É, também, também. É uma coisa muito incrível. E sabe que ela disse que acreditou no negócio, investiu, comprou na planta. Né? Hoje em dia, agora, o negócio valorizou a área. Valorizou! Ganhou o metrô, asfaltou. Ganhou! Estação BRT na porta. Eita, valorizou a barbaridade. Eles! Esse casal maravilhoso, Milana Salles e Paulo Vieira, do Tocantins para o Mundo. Não falou transante! Não falou transante! Não falou transante! Transante, sexo, lindos, gostosos! Caralho! Gente... Amor, nós temos que fazer uma sex tape nossa imediatamente. Eu já conheço vocês há muito tempo. Eu sei que vocês se veem bem menos. Entendeu? Cada um mora no lugar. Entendeu? Mas ganha esse é o segredo pra 10 vezes. Mas isso... Isso faz ser muito interessante. Você acumula o mês. É o retroativo, né? O que não foi. Sabrina, você falou... 30 segundos pra vocês contarem a história de amor de vocês. Da hora que vocês se conheceram até agora. Tá bom. 3, 2, 1... Valendo. A gente se conheceu, era amigo, mas sempre quis pegar. No Thiago, pegava. Sempre quis pegar. Ela nunca quis pegar. E aí rolou, foi ruim. Muitos anos depois. Foi ruim. Foi ruim. Depois foi bom pra caramba. Aí a gente namorou. E aí a gente resolveu namorar. 8 segundos. E aí... Tamo aqui. Pronto. Acabou antes. Gente, muito intenso. Muito intenso. A parte que eu mais achei interessante é foi ruim. Foi ruim. Foi ruim. Foi muito ruim. Vocês podem expor uma coisinha pra gente? Foi ruim. Ela não entrou no clima. Foi estranho. Tava um clima. Tava um clima meio... A gente tá pelado. Tava um clima meio... Porque a gente era muito amigo antes. Tem um negócio que eu me lembro, às vezes, de ter tocado meu lábio em lugares específicos. E eu olhei a cara dela e tava tipo assim, não acredito que a gente tá aqui. Então assim, foi muito ruim num... Foi muito ruim. Eu saí de lá e pensei, como é que eu vou fazer pra não ver ela nunca mais? Mas eu acho que também, a coisa da amizade, quando você tem uma amizade antes, né? De ficar com a pessoa, você tem muito a perder, né? Se você gosta de ser amigo dessa pessoa, vai que ela não gosta. E aí vai ser difícil ser amigo depois. Será que não? Foi ruim. Acabou de falar. Agora, o último detalhe. O último detalhe aqui. No final de tudo, a Ilana virou pra você e falou, posso te chamar de primo ou não? Depois você responde, você foi responde. Ah, meu Deus. E agora, hein, Sassá? Chegou a vez deles, né, gente? 30 segundos. 30 segundos, Hugo. Valendo. Começa. Eu tava precisando encontrar uma pessoa legal, ajoelhei, rezei, vi a foto do Hugo, mandei. Você vai ser meu marido, pai dos meus filhos. Ele falou. Eu recebi essa mensagem e falei, então vamos fazê-los. Vamos. Aí veio lá em casa, abri a porta, foi bom. Aí, dois meses depois, engravidei, já casamos. Mas também numa quantidade dessa de transas. Dez vezes por dia, a chance é pequena de engravidar, dez vezes por dia. Gente, é uma delícia. Aí a nossa filha nasceu e estamos aqui. E a gente se ama cada dia mais. Palmas pra Jesus. Seguinte, o tema de hoje é carência. Será que eu não sou muito carente, não? Claro que eu sei que você não é carente. Mas eu lido bem com a carente das pessoas. E eu tenho um imã. Eu junto com muita gente carente. Acho que por isso que a gente tá junto. É verdade. É verdade. Quem é o mais carente desse lado aqui? Ai, eu acho que a gente não é... Quem é mais atenção? Eu acho que eu não sou nada carente. O Hugo é um pouquinho mais que eu, eu acho. Eu sou. E desse ladinho aqui? Deixa eu só fazer uma coisa. Posso mudar de lugar com a Ilana? Porque ela não viu a Sabrina uma vez. Ah... Faz hora que eu tô aqui incomodado com isso. Ela tava se tentando... Essa Sabrina, ela faz o programa, amor. Ela... Ela é ela essa voz que você ouvia. Ela... E quem que é mais carente aí? Primeiro eu acho que carência não é não se sentir amado. É querer ser mais amado. É, exatamente. Mais e mais. Eu tenho uma carência que é não chega. Nunca tá bom. Eu quero mais. Nunca tá bom. Eu quero mais, mais e mais e mais. Eu sou um buraco negro de amor. Todo amor que você joga, ele some nesse buraco negro. Você tem que jogar mais. Aí quem tá comigo ou aprende que não vai ter fim, ou se joga junto nele. E eu engulo e é assim que eu acabo meus relacionamentos. Nossa, gente! Eu não imaginava que você fosse tão intenso assim. Eu também nunca imaginei você, cara. Eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito carente. Eu já fui mais carente. Eu só sei... Gente, eu era péssima. Você era péssima? Péssima em vários sentidos. Ciumenta, chata, grudenta, sabe? Tudo isso de ruim. E no namoro com o Paulo? Com ele, porque eu era insegura demais. A insegurança mata a gente, né? Nossa, você sabe que às vezes eu... Ela vai derrubando a gente. Eu me sinto o oposto. Eu acho que eu tenho... Ainda bem que o Hugo é parecido comigo, assim. Porque eu não sou nada ciumenta. Claro! Graças a Deus! É, lógico! Pra gente descobrir quem é mais carente no casal... Vamos brincar de que lado você tá? Vamos! Como é que é essa brincadeira, Sabrina? É, então... Olha pra mim. Olha pra mim e explica. Seguinte... Vai ter uma situação. Gente, vai ter uma situação. Tá? Eu vou falar aqui uma situação pra vocês. E aí vocês vão ter que escolher entre a amarela, a cor amarela ou a cor vermelha. De acordo com a situação. Muito simples. Um ponto que vocês vão entender é facílimo, tá? Super simples. E a plateia... Também participa junto na hora, tá? Isso! Vocês têm as luzes de vocês. Amarelo e vermelho aí. Então vamos lá. O seu amor foi trabalhar e saiu sem falar eu te amo. Sem falar tchau, meu amor, estou indo trabalhar. Tchau, eu te amo. Amarelo para acontece. São os correde da vida, coisa normal. O vermelho para... Hum... Vou dar um gelinho quando voltar pra casa. Vou cobrar um bom trabalho. Hum... Amor... Cadê? Não falou amor, não falou bom trabalho. Amarelo ou vermelho? O vermelho é o que cobram? É. Ah, gente... Gente, se o Hugo... Se o Hugo sentasse nessa hora no sofá vermelho, eu ia falar coitado. Eu acho que eu sei. Gente, eu achei vocês muito insensíveis, meus convidados. Primeiro, a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar. Ai, meu Deus. Ai, o Misericórdia. Não, eu não sabia. Eu acho assim. Eu acho assim. Não, pra mim, eu não tô louco. Acabou. Ela nessa luz, nessa luz vermelha. Ela parou perfeita assim. Demonstrar amor, demonstrar afeto. Fala, eu te amo. Mas eu faço isso na hora que eu não vou sair de casa. Dá um abraço, um beijo na boca. Mas eu faço isso na hora que eu tô em casa. É que não vai ficar em casa. Não é que eu vou sair... Vou dar beijo na boca pra ficar com vontade e sair, né? Entendi. É que ela não pode... Se beijou, vai... Eles incendeiam fácil, os dois, eles. O eu te amo já está sob vigência. Qualquer coisa, você me avisa. Ah, que não ama mais. É, então daqui a um tempo fala assim... Deixa eu te falar. Precisamos conversar com aquele negócio que eu te amo, que eu te dei três anos atrás. Venceu. Há quanto tempo vocês não falam... Há quanto tempo vocês não falam... Eu já falei que eu te amo hoje? É, não, isso aí eu acho que... Não? Ah, eu não falo isso, tem um pouco de... Engraçado, eu falei ontem. É... A Ilana faz um pouco. Eu sou bem manhózinha, assim. Quando a gente tá junto, eu sou bem da manhosa. Fico fazendo carinho, não sei o quê. Mas junto. Não tá aparecendo aqui, não. Depende muito. Ah, também é. O trânsito tá no meio nosso aqui, gente. Ô, Sabrina. Vamos propor uma dinâmica agora pra deixar quem está desconfortável mais desconfortável ainda, né? É o Mão Aberta ou Mão de Vaca. Toda vez que vai à praia, percebe que tudo aumenta mais um pouquinho. Na praia... Queijo calho tá seis? Era da época do queijo calho a quatro? Tudo certo. Eu trabalho o dia da semana pra ostentar domingo mesmo. Qual problema tem? Tô aqui e vou pagar amarelo. Amarelo? Vermelho. Eu começo a levar meu próprio lanche pra praia pra não ter que pagar o preço do coalho que tá caro. E aí? Levo, viu? Um levo ali. O Hugo leva o lanche. É... Hugo, você é o cara, então quer pão duro mesmo. Vai se levar, mãe. Não só pau duro, como pão duro. É o pão e o pau. Meu Deus do céu. Homem duro. Todo duro, todo duro. Você falou, agora eu fiquei conhecendo. E sabe a tristeza dele? É que ele leva o lanchinho dele e tal. E aí eu vou à praia e fico... Eu adoro... Vou pra praia só pra comer. Como queijo, milho, barará. E eu não tenho pix, não tenho dinheiro. Aí eu ligo e falo, Hugo, faz um pix. Ele mais pôr outro queijo. Pô, Débora, faz um pix, né? Tá o que banco é seu, que banco é esse. A verdadeira pão dura sou eu, que não tenho método de pagamento. E aí você leva o lanche... Fiquizinho pros amigos. Mas você leva o lanche pra economizar ou você leva o lanche pra comer saudável? Não, eu levo pra economizar e pra ter o lanche na hora que eu preciso. Porque quando eu fico com fome, realmente não acontece mais. Então, pra evitar de chegar... Não, ele acha que a comida da praia não é tão boa. Vou comer um queijo coalho. Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. Caio Castro, gato gostoso, te levou pra um jantar chiquinho. E te obriga a dividir a conta. Não vai pagar. Amarelo, nada mais que o normal. Pega até mal hoje em dia o homem querer pagar tudo pra uma mulher. Vermelho, depois dessa, não há mais beleza no mundo que me faça dar pra esse cara. Olha a Sabrina facinha. Ah, mas eu ainda não sei. Fássia! Ah, tá. Ilana Fássia. Débora... Não tem problema? Pra você... ele não pagar a conta? Paulo Meira perguntou quem se é desprestado. Tá falando... Tem problema, sem nenhum problema? Não fez problema, não. Sabrina não quer botar o vermelho que ela tá solteira agora. Qualquer coisa... Qualquer... Ela não quer fechar portas. A Sabrina não quer fechar portas. Eu divido, gente. Eu quero deixar claro que eu divido a conta pra ela a conta inteira. Não tem problema, gente. E o motel também. O cara do motel chegando com a maquininha. A Sabrina, peraí que eu vou pagar a metade, moça. Paulo, Paulo Vieira. Você acha que o dinheiro muda a gente? Ou tem alguns hábitos, assim, da nossa pindaíba que não morrem jamais? Eu acho que classe C é um lifestyle. Então eu acho que o lifestyle da classe C te acompanha pra sempre. Você nasce da classe C, você vai morrer classe C. Quando eu comecei a fazer mais publicidade, publicidade que dá dinheiro pros artistas, né? Não, não. É a Mamãe Globo. É a Mamãe Globo. Mamãe. Não, é a Lei Rouanet. Mamãe, mamãe. Aí eu comecei a fazer mais publicidade. Aí eu falei, vou fazer uma casa pra minha mãe e pro meu pai. E aí realizei esse sonho de dar uma casa pra minha mãe. Uma casa de rico. Minha família entrou. Acabou com a casa. Eles entraram e eles foram empobrecendo cada canto. Botando roupinha no vaso de barco. É uma roupinha que a minha mãe botou onde o design não era pra botar. É um enfeite de festa que deixa na mesinha de centro. É um enfeite Papai Noel que tá o ano inteiro num lugar que não precisa. Sei bem como é. Eu botei grama, uma piscina com grama. Faltou só um labrador pra ficar mais rico. Uma piscina com grama. Minha mãe tratou de pegar na quininha da área de lazer. Até o outro lugar da piscina ela estendeu um varal. Ali é calcinha. Ali é calcinha. Ali é lençol florido. Então não importa. Eu levei uma multa uma vez no meu prédio também. Porque eu coloquei um varal de calcinha. E até a Sônia Abrão filmou. Saiu até na sombra que eu coloquei um varal. Que pessoa de luz a Sônia, né? Que era um prédio de jeito que não seca no varal. Um varal de calcinha com as calcinhas penduradas pra secar. Mas é isso. A gente continua fazendo churrasco. A gente continua com o varal de calcinha. Não sai da gente, né?